Olá pessoal, eu sou a Aline Rocha do Brasil, atleta de ski cross country e para mim é uma alegria imensa ter sido uma das atletas escolhidas para fazer parte dos blogueiros paralímpicos da Samsung. Eu estive participando da cerimônia de boas-vindas no dia de ontem e eu recebi tantas notícias maravilhosas que eu preciso compartilhar com vocês nesse primeiro vídeo. Além de ser a primeira mulher a representar o Brasil nos jogos, eu também sou a única atleta sul-americana presente nessa edição. E por incrível que pareça também fui nomeada a porta-bandeira para o meu país, para o cerimonial de abertura e são tantas notícias maravilhosas que não cabem em mim tanta alegria. Eu convido a todos vocês para assistirem, prestigiarem essa grande festa e eu vou compartilhar ainda mais momentos meus com vocês e eu espero que vocês curtam bastante. Até mais galera! Tchau!